Fala Nerds, Geeks e Freaks, vambora pra mais um NGF Review! Olá você! E vamos falar da série Obi-Wan, é isso Adriano? É isso aí Cadu, fala Nerds, Geeks e Freaks de todo o Brasil, vamos comentar essa série aí, cheia de altos e baixos, mas... Hummm, que sério! No final das contas, no final das contas, você é de Bill! Eles estão vindo, esconda-se, ou não vamos sobreviver. E é isso aí Adriano, o que a gente achou da série, vamos lá. Bom, eu posso falar por mim que o melhor episódio de Star Wars, pra mim, é o episódio 3, A Vingança dos Sith. Então eu queria muito saber o que acontece nesse interim que o Obi-Wan vai se exilar, né? O que acontece com o Darth Vader, nesse tempo todo? É uma dúvida que pairava na minha cabeça, e essa série, ela meio que matou essa curiosidade, cara. E teve uma batalha épica do Obi-Wan com o Darth Vader, que eu imaginei que não acontecesse, e aconteceu. Foi muito sensacional, e não foi uma só, né? No final das contas, eu gostei, apesar dos altos e baixos, algumas decisões de roteiro um pouco... É, não é? Ela não é uma série ruim, de jeito nenhum, né? Porém, ela tem umas paradas, algumas decisões da direção, de roteiro também, que acabam deixando a gente um pouquinho decepcionado, né? Não se tratam das falhas, né? E sim do que há de bom na série, né? Que tem muita mais coisa boa do que coisa ruim na série, né? E, a propósito, o meu episódio preferido do Star Wars também é o episódio 3, né? A Vingança dos Sith. Olha só, que coincidência. Foi o primeiro que eu vi no cinema, Adriano. Eu não sou muito fã da trilogia original. What? Mas o prequel, cara, na época que passou, eu me interessei tanto, eu vi no cinema o terceiro. Que sensacional, cara. Eu gostei muito. Vamos falar do elenco? Vamos falar da direção primeiro? Vamos, vamos falar. A direção foi dirigida pela Deborah Shaw, né? A enciclopédia é Adriano e o Romos voltando, que ele sabe os nomes todos. De cabeça, não tá pesquisando, não. Não, 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 não tô, não. Foi dirigida pela Deborah Shaw, mas ela dirigiu, olha aí, ela dirigiu alguns episódios de Mandaloriana, Preço da Vida, que eu não assisti, Jardim dos Esquecidos, que eu também não assisti. A gente nunca viu que o pessoal dirigiu. De Rio, eu também não assisti. A gente só viu Mandaloriana. É, mas isso, exatamente. Ela fez Mandaloriana, né? Não sei quais episódios ela dirigiu. Foi a primeira vez dessas séries de Star Wars aí que saíram recentemente, né? Como o Mandaloriano e o Boba Fett, que eles pegaram toda a direção e entregaram pra um único diretor, né? Entregaram toda na mão da Deborah Shaw. Eu não entendi por que que fizeram isso. Eu não entendi como que a Deborah Shaw convenceu a Catherine Kennedy a fazer isso. E eu não sei por que que a Catherine Kennedy não entregou a direção dessa série inteiramente na mão do David Filoni, né? Mas, pelo menos... Tem uma coisa interessante que o William McGregor é o produtor executivo, né? Também. Além de ser o protagonista. Isso, exatamente. Temos o Ken de volta, o William McGregor. O Hayden Christensen volta no Darth Vader, né? Hayden Christensen retorna como Darth Vader, né? A Moses Ingram, né? Que interpreta a Riva, se eu não me engano, ela é a terceira irmã, né? O Rupert Friend, né? Interpreta aí o Inquisidor. O Inquisidor que assustou todos os fãs de Rebels, né? A Vivian Lyra Blair, que interpretou ali a nossa fofíssima Leia Organa Mirim. Sensacional. E reprisando seus personagens, o Jimmy Smith, né? Interpretando o Bail Organa. O Joel Edgerton, interpretando o Owen Lars. E a Bonnie Peace, interpretando a Beru Lars, né? Que eles chamaram os mesmos atores aí, com exceção da Briar Organa, né? A mãe da Leia. A mãe do Tiva da Leia, que foi interpretada pela Simone Castle. Na Vingança do Chiffre, ela foi interpretada por uma outra atriz. E você percebe que não é a mesma pessoa, né? Assim como a dublagem, né, Adriano? A dublagem do Hein Christensen, na série, é o José Leonardo. E nos filmes, era o Peter São Adriano. A voz é muito parecida, só quem presta muita atenção vai notar a diferença. Agora, o principal que é o Obi-Wan, né? Ele tá com a mesma voz dos filmes, o que é sensacional. O Marco Jardim faz muito bem. Já envelhecido, faz uma voz mais pesada pra ele. Dica, você vai roubar minhas peças. Depois de revendê-las pra mim, podia pelo menos limpá-las antes, como cortesia. E tu falou da voz, né? O James Earl Jones retornou também aí. Sensação. Fazendo a voz do Darth Vader, né? Ele vai pagar pelo Grande Inquisitor. O Grande Inquisitor não significa nada. Kenobi é tudo o que importa agora. Muito nostálgico, cara. Nostálgico demais. Maravilhoso. Momento Java Fala, nerds, geeks e freaks! Você que curte o conteúdo do canal NGF Sem Limites, não se esqueça de dar like no vídeo, se inscrever e seguir nossas redes sociais e também dos nossos convidados. Acesse também o site ngfsemlimites.com.br. Lá você encontra uma gama de conteúdos do mundo nerd. Pra você que caiu aqui de paraquedas, escute nosso podcast, o NGF Cast. E acompanhe nossas lives aqui no YouTube toda sexta e também na Roxinha, onde o Adriano comanda as melhores gameplays da internet. Considere também nos apoiar no Padrim, PicPay, Patreon e também com o Sigelo Pix. Compre também na Magalu com o nosso link, que ajuda o nosso trabalho a crescer. Lembrando que você também nos ajuda demais apenas compartilhando o nosso conteúdo. Custa zero reais. Todos os links citados estão na descrição. Hashtag NGF Power E agora, fora do vídeo. Vamos lá falar dessas atuações aí. Também o Obi-Wan matou a pau. Tava demais. O Obi-Wan matou a pau demais, né? Porque a gente vê ali ele saindo de Mustafar, né? Com o Anakin pegando fogo e tal. E ele vai embora. Você vê que ele tá muito triste, decepcionado pra caramba e tal. Essa depressão, né? Que ele tá muito desolado na série, no início da série. Até porque ele entende que ele matou o Anakin, né? Ele acredita que o Anakin morreu. Ele tá ali isolado. Ele não sabe o que tá rolando. Ele sabe que tem um império. Ele não ouve mais nada a respeito do império. Só sabe que existe um império galáctico ali que o Palpatine tomou conta, né? Da parada toda. E você vê ele retornando ao personagem com a mesma energia que ele tinha. Mostrando pra gente esse lado tão quebrado dele, tão triste. Sem esperança nenhuma praticamente, né? E aí quando a Leia é capturada, ele reluta em ajudar, né? Ele não quer mais. Isso. Não, eu tô velho, já tô ferrado. Eu não tenho mais força pra nada. Eu não tenho como fazer nada. E a Leiazinha, né, Adriano? A gente comentou já nas lives, mas que fofinha, né? Que atriz. Que fofinha, cara. Você vê a Leia mesmo, né? Isso. Vivian Lara Blair, né? Você consegue ver a princesa Leia nela. Você consegue ver tudo aquilo que... Isso daí, uma salva de palmas aí pra Deborah Shaw. Porque a garota foi muito bem dirigida, né? Colocaram assim, você vê muitas características da Carrie Fisher, né? Da atuação da Carrie Fisher na garotinha, né? E isso é maravilhoso de ver isso. A pitulância dela, né? De falar com o Obi-Wan. A irreverência dela, sabe? Tudo isso lembra muito a atuação da Carrie Fisher. Porra, cada episódio que essa... Toda vez que essa criança aparecia, eu não queria que ela desaparecesse da tela nunca mais. Queria que ela ficasse ali. Exato. A gente quer filmar dela. E no final, né? O arco dela quando fecha, né? É sensacional também, né, Adriano? E aí tivemos ali, quem dividia bastante a tela junto com ela e o Obi-Wan, a Moses Ingram, né? Que interpreta a Riva Savander, a terceira irmã. Que teve um papel polêmico, né, Adriano? Muita gente não gostou. Muita gente teve... É, inclusive... A racismo com ela também. Isso, inclusive ela foi vítima de ataques racistas, né? Eu não gostei do final dela, né? Que aparentemente ela terminou viva. Deixa pro final... É injusto... Não, não, não. É injusto, né? Não, não tem, não tem, não tem, não tem. Toma spoiler na tua cara aí, espectador. Ô, gente. Você vê o Qui-Gun-Din levar uma furada na barriga e morrer. Na hora... Ah, morri. Morri. Aí vem o desgraçado do Inquisidor. Leva uma furada na barriga. Aí fica vivo. Aí ela, que aparentemente é humana, leva uma furada na barriga. Consegue se levantar, pega uma nave, atravessa metade do universo e vai lá pra orla exterior. Ainda sai andando lá naquele calor infernal debaixo de dois sols em Tatooine. E aí vai peitar dois fazendeiros pra matar uma criança. Porra. Covardia. Isso aí... Ah, isso aí... Se bem que ela tava ferida, né? É que foi... Né? Ela tava o tempo todo assim, né, Adriano? E a luta dela com o Vader foi sensacional, né? O Vader dominando o tempo todo a luta. Com certeza, cara. O estilo dele de lutar... Eu não vi esse estilo ainda. Muito foda. Kung Fu, né? Isso, né? Você vê ele com mais agilidade, né? Você vê que a armadura que foi projetada pra esse filme agora, ela deu mais mobilidade Inclusive pro Raiden Christensen se movimentar bem ali dentro, né? Pra ele não ser tão durão como você vê nos filmes clássicos. Inclusive no Rogue One, eles fazem a movimentação do Vader fazendo referência justamente a esses primeiros filmes, né? A trilogia clássica. Porque você vê que no máximo o Vader mexe o braço ali. Então é culpa do Obi-Wan na batalha final, hein? Kung Fu, Kung Fu, Kung Fu, Kung Fu. Pode ser também, né? Porque ele ataca aqui, ó, os mecanismos. Exato. Isso. Aliás, eu adorei essa luta final, né? O que você achou, Daniel? Eu adorei. Gostei muito mesmo da luta final. O Vader quase ganhando, quase matando o Obi-Wan soterrado, né? Muito, muito, muito bem. coreografada, é uma das melhores lutas de sabre de luz de Star Wars sem sombra de dúvidas provando que definitivamente que um Sith não pode com um Jedi, né, com um poder máximo, não tem como, é impossível isso, pô imagina se o Obi-Wan tivesse jovem e provando mais uma vez também que a trilogia nova da Rey desculpa Rey, é uma merda né, porque vai ver as lutas de sabre de luz dela com Kylo Ren e vai comparar com qualquer coisa de Star Wars Ah, tem uma cena muito interessante no episódio final que é o diálogo do Vader com o Obi-Wan Anakin Anakin morreu eu sou o que restou né, e é ótimo a forma que ele fala isso porque você, ele tá com a máquina a máscara defeituosa já sim, já tá quebrada, né os olhos o condensador da voz dele, sei lá é... começa a falhar, né e aí na hora que ele fala que quem matou ele foi eu você não matou o Anakin o Anakin eu matei ele fala com a voz do Darth Vader mesmo, volta a funcionar e fala, eu matei você não matou Anakin Skywalker eu matei puta merda maravilhoso o jeito que ele fala ali e aí você vê o Obi-Wan dá as costas pra ele novamente é meu irmão meu amigo tá verdadeiramente morto adeus Darth adeus Darth ele só fala Darth fala Darth, é sabe como que ele chama o Darth Vader numa nova esperança? chama de Darth isso daí que foi legal da Deborah Shaw do roteiro na verdade essa fala dele aí adeus Darth faz com que numa nova esperança quando eles se encontram que ele chama ele de Darth de novo é como se ele estivesse fazendo referência a última vez em que eles se encontraram sensacional isso foi genial é tipo uma tapada de buraco um jovem Jedi chamado Darth Vader que foi meu discípulo até se virar para o mal ajudou o império a perseguir e destruir os cavaleiros Jedi ele traiu e matou o seu pai isso mesmo é você linkar uma coisa a outra sabe e exatamente ele sabe que já não é mais um amigo dele e quando ele fala para o Luke que o Luke pergunta como ele morreu ele foi traído e morto por Darth Vader parabéns eu começava a achar que você nunca viria eu sempre estive aqui Obi-Wan o que você achou do encontro finalmente do Obi-Wan com o mestre dele Adriano eu achei meio rápido né olha foi rápido eu queria mais eu esperava mais eu também queria um pouco mais quando ele leva aquela surra logo no início eu fiquei pensando pô em algum momento lá pelo quarto quinto episódio ele vai estar meditando e vai conseguir finalmente ver o Qui-Gondinho porque você passa a série inteira vendo ele falar mestre poxa mestre não sei o que e tal e aí no último episódio ele fala tenho que enfrentá-lo mestre é tão rápido mas ao mesmo tempo é bom ele comenta que ele tava lá o tempo todo né ele manda ele manda a música da pitch pro Obi-Wan o tempo todo você viu eu estava aqui o tempo todo só você não viu teve outras coisas assim que eu não gostei Adriano não vamos esquecer também de falar que o CGI do Anakin na primeira aparição dele quando o Obi-Wan tava lembrando do treinamento não tava legal né parece que a Disney tá economizando com o CGI não está gastando muito dinheiro o Mickey Mouse dá pra ver as rugas de expressão ainda no Han Christensen com o manequim nessa cena tava bem visível cara outra coisa que eu não gostei foi da invasão do Obi-Wan lá na Torre dos Inquisidores né feito a Cudejilda sabe porra vamos lá não tenho que ir o que agora ele despertou a força novamente de uma maneira que eu não achei tão legal se eu fosse fazer essa cena aí da Torre eu terei colocado ali o Kalkestis fazendo aquela invasão né pelo menos nem precisava mostrar o cara sabe só a nave dele indo embora ou que tinha alguém atacando e tal né eles esqueceram desse personagem né fizeram alguma referência não nenhuma referência a ele tivemos referências da Killam Voss né ali na naquele quartinho lá que é o que eles chamam de O Caminho né Caleb Doom né que é o Jedi lá da série Rebels foram os únicos que teve alguma referência assim né e aquele lance a pior coisa de toda a série pra mim sim foi eles fugindo da Torre dos Inquisidores levando a Leia debaixo do casaco dele não essa cena aí foi as três patetas né nossa aquilo ali isso foi três patetas demais isso eu não sei eu não sei eu acho que depois que o John Favreau e o David Filoni assistiram essa cena eles devem ter pegado o WhatsApp e mandado um pro outro caralho tu viu essa merda aí me diz tu viu essa merda me diz que tu viu porra mano que merda é essa é o Bulky School dos Power Rangers que porra é essa Adriano vamos perguntar agora pros nossos seguidores o que que eles acharam da série a gente gostou e tudo mas o que que eles acharam eles gostaram ou não gostaram e o que que vocês querem ver nos próximos NGF Reviews pode ser série filme, animação coloca aqui nos comentários o que que vocês querem ver e o que que vocês acharam de Obi-Wan e Adriano o que que o pessoal tem que fazer pra continuar vendo nossos vídeos aqui no YouTube se você chegou aqui de bobeira chegou aqui do nada é só você clicar aí em se inscrever no canal e clicar no sininho pra ativar as notificações e não se esqueçam também de ouvir o NGF Cast de Obi-Wan que em breve vamos gravar numa sexta-feira e que também vamos dar nossa nota né Adriano até o próximo NGF Reviews a Vivian Lyra Vivian Lyra Blair que interpreta a fofíssima princesa Leia peraí Adriano fala de novo que pareceu muito que você tava lendo que você não tá lendo essa par porra faz bondinho fã da pitch e porra